Boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal, espero que vocês sejam ótimos Então, tô voltando aqui, né, para gravar vídeos de novo, então se inscreve no canal se você não me conhece ainda Tem alguns vídeos aí que eu postei, né, então se vocês puderem aí pegar e ir lá ver, dar uma olhadinha, curtir E me segue aí, vamos tentar crescer, nós todos juntos, que eu sei que nós estivéssemos todos juntos Nós teremos força e vocês vão ajudar a crescer no canal Então, mandem sugestões também dos vídeos que vocês querem ver aqui no meu canal, que eu vou estar gravando para vocês, gente E, então, agora eu vou dar banho na minha filha e vou mostrar para vocês quando eu tiver dado banho nela já E ela quer mamar, então eu vou dar banho mais rapidinho nela ali, para talvez ela dormir Aí depois, vamos ver, né, é um vlogzinho, né, então eu vou mostrar para vocês como está o dia Hoje está bem calorzinho, essa semana está bem calor também, bem calorzinha mesmo Então eu vou mostrar para vocês como está o tempo hoje, tá? Olha, gente, está bem bonito Está bem bonito aí, os homens estão trabalhando ali em cima Mas, então, é isso, eu vou dar banho mais e já volto Agora eu já estou de banho na minha bebê, agora eu vou enxugar ela, vou arrumar ela Vou arrumar a cabelinha dela também, tá? Aí eu não vou mostrar eu vestindo a roupinha nela porque eu não sei se o YouTube deixa Porque uma vez eu lembro que eu postei, sabe, um vídeo, tipo, de eu trocando ela O YouTube não gostou muito, sabe? Porque até, né, não pode mesmo Então ela está aqui, ela está enroladinha na toalha, eu vou secar ela, tá? E já já volto Então aqui eu coloquei essa brusinha, essa camisetinha nela Aí eu coloquei cada minis também, igual sainha, né? Só que daí optei, porque a camiseta ficou grande Aí eu optei por essa, porque criança perde a roupa muito rápido, né? Aí eu optei por essa aqui, coloquei essa camisetinha e esse aqui Que isso aqui já está ficando meio apertadinha nela, né? Mas agora eu vou colocar a sandalinha nela Aí eu vou arrumar o cabelinho nela Aí eu vou lá dar banho no irmãozinho dela, tá bom? Muito beijo Muito beijo Agora eu vou lá dar banho no irmão dela, tá? Aí eu mostro ele também quando eu terminar dar banho nele Aí eu vou pentear o cabelinho dela, passar um creme Aí pentear o cabelinho dela Aí vou... Não sei se eu acho que vou fazer uma cuca, não sei, gente Aí eu vou fazer do meu jeito, né? Aí vocês vão ver também É um vlogzinho Aí eu vou ver o que eu faço mais, tá? E assim vocês vão me acompanhando E eu espero que vocês gostem bastante, né? Aí eu já mostrei pra vocês como a bebezinha ficou Ela não é muito acostumada a usar a saia Ela ganhou, né? A saia e a camisinha também Aí... Se vocês quiserem eu posso... Se vocês quiserem eu posso mostrar as roupinhas que ela ganhou Que o meu filho ganhou também Ganhou com a saia e tudo E tudo mais Então é isso E ela não sabe muito bem usar a saia, sabe? Porque daí estava o verão Aí eu usava só mais vestido, né? Lá, né? Quando ela era mais bebezinha Aí ela não sabe usar Ela fica toda hora puxando, sabe? Tipo, não sabe usar mesmo Depois eu vou gravar pra vocês Ela fica, tipo... Acho que... Não sei o que ela pensa, né? Mas ela fica toda hora arguendo e abaixando o vestidinho Mas então é isso Eu vou lá dar banho no meu bebê, tá? No meu outro filho Tá? Então tá bom Daqui a pouco eu volto Então agora eu desbanho no meu filho já Coloquei o chinelinho Coloquei o calção Coloquei uma camiseta E daí penteei o cabelinho dele E aqui ele é um arranhãozinho nele Não sei o que que deu ali Agora eu vou pentear o cabelo da nenê Então eu vou pegar a escova E o creme Aí eu vou pentear o cabelinho dela Aí eu vou tentar fazer uma cuca E até lá Então eu vou achar um rabicózinho Pra me colocar no cabelinho dela, tá? Então já bom Então agora eu vou Vem Nicole Vamos arrumar o cabelinho, vem Então agora eu vou lá arrumar o cabelinho dela Gente Aí eu já vou começar Aí eu já vou querer fazer a cuca Porque tá batendo aquela faminha, sabe? Aí eu vou fazer Até tem um pão ali Só que eu quero fazer uma cuca, sabe? Eu fiz pão Foi... Não lembro Mas foi esse dia, sabe? Aí eu vou arrumar o cabelinho dela aqui Vem aqui perto da mãe Que ó, vem A cama tá assim, gente É que a gente dorme no colchão Sabe? Pra caber tudo mais Aí é isso Aí no fim Ele ainda não dorme sozinho, sabe? Tipo... Vamos arrumar aqui Deixa a mamãe arrumar teu cabelo Depois a mamãe dá a mamãe pra você Ai, não tem como apoiar, gente Deixa a mamãe colocar uns negócios aqui Bye-bye 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 Eu já arrumei o cabelinho dela já, gente Aí ficou assim, aí Com o rabinho de cavalo Aí agora eu vou dar um pouquinho de mamar pra ela, né Que ainda ela mama, sim Aí eu tava pensando em desmamar ela Ontem foi o primeiro dia, gente Só que, tipo, ela, tipo, não pede pra ir no banheiro Aí ela pede só depois quando faz Aí eu peguei e tentei Hoje, né, aí eu coloquei a fralda nela Porque eu vi Aí eu pensei na minha cabeça Será que ela tá entendendo quando é pra ela fazer xixi? Porque, tipo, ela pede depois, sabe, que ela faz Aí, tipo, tá meio assim, sabe, meio esquisita Pensei assim, vou deixar mais um tempinho, sabe Mas... Viu, deu, bonita Ela tá mostrando a roupinha dela Aí, gente, eu pensei na minha cabeça, sim, sabe Pensei, será que ela não tá muito novinha ainda, sabe Que ela vai fazer três anos ano que vem, né Em março Então eu tava pensando Só que mesmo assim eu vou ir tentando devagarinho Tirar da fralda, tirar do peito Porque eu vou ter que trabalhar, sabe Aí, tipo, eu tava pensando assim mesmo, né De eu tentar tirar devagarinho ela do seio Então, é isso Tô dando uma mãozinha pra ela aqui agora Aí meu cabelo tá armando também Espero ele secar mais um pouco Porque ele tá moiado, tipo, um pouco por dentro, sabe Aí Eu vou fazer a cuca Aí café já fiz, né Já fiz café, tudo Aí eu vou mostrando pra vocês ao longo, tá Mas eu não vou deixar o vídeo muito, muito, muito longo É só pra dizer pra vocês que eu voltei Se Deus quiser, a gente vai crescer juntos Já era pra mim ter, né Postado o vídeo do meu filho Que ele foi quando ele começou a estudar Só que daí eu editei e tudo Demorei muito pra editar, sabe Eu tava com o celular muito, muito ruim mesmo Aí Eu perdi o vídeo Aí eu troquei de celular e perdi o vídeo Até que agora eu tô gravando com o celular do meu marido Porque o meu não tem memória Não tem memória Aí eu vou ter que editar Postar E tudo isso, né Então se vocês me ajudarem a crescer Fico muito grata Eu vou compartilhar Eu também vou tentar compartilhar o vídeo, né Quando sair Eu vou tentar compartilhar Eu vou tentar editar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Aí eu vou tentar também Deixar umas redes sociais aqui Pra vocês Pra vocês lá me seguir Entendeu Então é sobre isso, né Aí vocês vão lá Me seguem Aí no coisa Eu vou mandar a caixinha de perguntas Quais vídeos vocês querem Vamos interagir Vamos interagir A todo mundo Nos inscritos aqui do YouTube Aí eu vou postar Todas as minhas redes sociais, tá Então é isso Eu vou dar uma pra ela Fazer a cuca Acho que vou fazer a cuca, gente Aí depois logo eu termino, tá O vídeo Aí eu não sei Se vocês podem comentar aqui também Quantos vídeos vocês querem por dia Claro que eu não sei se eu vou conseguir, né Postar mais de um, né Mas Tentamos, né Então é isso Aí comenta aqui embaixo Quais vocês querem também Quais vídeos, tá Sugestões de vídeos, tá Pra mim tá postando, né Pra mim tá Fazendo, tá Então é isso Gente, a bebê já parou de mamar Meu almoço Olha, um esgolinho Tipo De dia ela mama bem pouco Bem pouco mesmo Então agora eu vou começar Eu vou começar a fazer a cuca, gente Tá Acho que ela tá com faminha também Porque se você ficar mamando Mamando não adianta, sabe Você tem que comer alguma coisinha Então eu vou fazer uma cuquinha aqui, tá Aí quando eu começar a fazer Aí eu volto de novo, tá Que eu vou achar os ingredientes Vou arrumar tudo bem certinho Vou amarrar o cabelo também, né Porque não dá pra fazer comida Com o cabelo solto, né Então eu já volto Então, gente Eles tão ali assistindo Eu vou mostrar pra vocês Só que tá uma baguncinha, sabe Porque queriam Só não me deixe casa limpando Deixa mesmo, porque Eu já limpei Sabe Só não passei feira hoje no chão Mas eu limpei Então eu vou mostrar pra vocês Eles Nós estão aqui Tá uma baguncinha aqui, né Que ela desarrumou tudo E eles tão assistindo Aquele desenho ali O pônei ou alguma coisa assim Mas então Agora eu vou colocar Os ingredientes Aqui Pra mim tá fazendo a cuca, né E Tomara que fique bom, gente Aí Eu vou fazer bem simples, sabe Eu tava pensando em fazer um bolo Então eu tô com vontade de comer bolo Aí Não Não fiz Porque, tipo Não tenho todos os ingredientes, sabe Aí eu tava pensando em comprar Só que a gente vai demorar Pra ir pra cidade, né A gente vai demorar pra ir pra cidade Agora Então Eu vou fazer uma cuquinha mesmo Bem simples mesmo Só pra Enganar um pouco A vontade, né De comer o bolo Então Eu vou fazer bem rapidinho Aqui Uma cuquinha Pra nós comer com as crianças Então Então é isso, tá Já já Eu volto Arrumar tudo bem certinho Aqui Aí eu vou fazendo Vou mostrando devagarinho Aí quando tiver assado A gente comer um bracinho Eu falasse pra vocês que tá boa Aí eu termino E vou editar Vocês vão ajudar, né É assim, né Vão compartilhar Vão mandar pra amigas, né Tudo, né Vão mandar pra parentes Vão ajudar, né Olha só, gente Eu tô ficando gordinha Olha meus buchos Mas eu vou saber isso Então Vou fazer, tá Já volto O chato de vocês Então, gente Aí eu vou pegar aqui O pote, né Então, inclusive Tá meio quebradinho aqui, né E agora eu vou Que foi até a minha pinhada Que me deu Que eu acho que ela vai estar assistindo O vídeo Ela vai saber que é ela Um beijo pra você Pra meu sobrinho Eu amo vocês Então agora Eu vou estar fazendo, tá Eu vou usar bem qualquer coisa, gente Porque Eu fiz esses dias assim Ficou bem gostoso mesmo Não deu um dia, tá Então eu vou estar pegando Agora pegar o negócio Que eu não esqueci, tá Já volto Então, gente Já coloquei já um ovo, né Já coloquei um ovo Que foi assim Que eu fiz na outra vez Eu coloquei só um ovo Pensei que ia dar errado Mas ficou bem gostoso Então Açúcar Vou colocar mais Um de açúcar Aí eu vou colocar um de azeite Gente, eu vou indo fazendo bem rápido Porque eu tô vendo que tá ficando muito grande o vídeo, tá Então Aí vocês vão querer ver muito, né Então eu vou Vou ir fazer bem rápido, tá Já volto Agora eu coloquei o leite ali Aí eu vou colocar depois o leite aqui, tá Aí, tá Aí eu coloquei Aí eu vou colocar o royal A farinha E é isso, gente Aí eu vou ver se eu vou fazer um recheio Ou não Vou deixar assim mesmo, tá Então já volto Então, gente Aí agora eu já coloquei aqui Tô mexendo Tá misturando o leite Esquentando Agora eu vou colocar o leite Aí agora eu vou mexer Vou colocar a farinha Já volto Agora eu coloquei Duas xícaras de farinha Aí eu vou mexer Vou mexer Vou mexer Aí eu vou colocar o real Aí eu vou colocar na forma, tá Vou passar um pouco de azeite Um pouco de farinha Pra não grudar a cuca Aí Eu já volto, tá Aí eu vou colocar a saia E quando estiver assada Aí eu vou mostrar pra vocês Vou provar Vou ver se ficou bom E Aí Vou terminar o vídeo Porque tá ficando bem longo, tá Então é isso Vou fazer aqui Tá, vou bater Vou bater, bater E já vou Agora Aí agora eu vou colocar o real Aí a furva tá Cruzada já Né Já passei a farinha com esse Aí agora A massa tá quase pronta Também Aí agora eu vou colocar o real Aí eu vou colocar a saia Aí eu vou esperar um Né Pra ter a saia Aí eu volto Igual falei antes Agora eu vou colocar pra assar Tá Vou colocar ali pra assar Então aí ficou assim Ficou meio Deu Achei que ficou meio docinho Sabe Mas Vai ficar bom Vai ficar bom Aí eu vou colocar ali Agora a saia Pelo menos Pelo menos ele já comeu Todas as comidas ruins E já volta Então eu já coloquei assar Aí agora eu vou arrumar A baguncinha que eu fiz aqui Vou limpar Aí eu vou me esperar Pra ver como ficou E eu acho que ficou bom Porque eu provei ali um pouquinho Ficou meio bom Acho que eu não vou fazer com recheio Fazer ela assim mesmo Tá Então Até mais Até quando ela estiver pronta Tá E já tava Volto Então gente Aí eu já terminei a cuca Aí eu passei uma maquiagem Só que ficou horrorosa Porque eu não sei fazer maquiagem De jeito nenhum Eu não consigo aprender Mas o que você tem que fazer É pra mim gravar um vídeo No TikTok Tá Agora eu vou mandar Vou mostrar pra vocês Como ficou a cuca Tá E já vou Terminar o vídeo Pra mim E tá Pra mim postar Hoje mesmo Aí Vamos ver né Como fica né Se vocês vão gostar do vídeo E a Eu fiz uma pipoca também Eu passei Que a cuca Vai demorar Mas não demorou muito não Tá Então Vou mostrar pra vocês Aqui bem rapidinho Ela tá quenta ainda Mas eu vou mostrar pra vocês Eu vou esperar lá Se tiver como comer Tá Vamos comer já Então Ela ficou assim Pô Bem bonitinha né Agora eu vou esquentar o café Vou fazer um café também Porque eu pensei que ia dar Aí daqui a pouco Meu marido Ele trabalha bem aqui pertinho Aí daqui a pouco ele chega Então Vou me virar bem rapidinho Aqui tá Então Comentem aí Se vocês acharam o vídeo Se vocês gostaram E Curta bastante Dá bastante like aí tá E até o próximo vídeo tá Muito obrigada A todos vocês ficarem Até o Até O final do vídeo tá E Um beijo Tchau Comenta aí tá Vou deixar nas redes sociais Pra vocês me seguirem Comenta aí Curta Deixa os próximos vídeos Se vocês querem ver aqui no canal tá Beijo Tchau